Música No dia 27 de novembro, aconteceu na USP o segundo encontro de jovens pesquisadores do Neuromate. Esse é um centro de pesquisa, inovação e difusão científica que tem como objetivo criar uma nova matemática que ajude a entender a atividade neuronal do cérebro. Um dos pesquisadores e organizadores do evento, o biólogo Fernando Araújo Najman, nos contou qual é a ideia por trás desse encontro. Nós fizemos um evento hoje o dia inteiro com todos os jovens pesquisadores do Neuromate para a gente conhecer as linhas de pesquisa que cada um tem e para expandir nossa comunicação, quem sabe desenvolver algumas colaborações, especialmente quando nós estamos em campos diferentes. A ideia disso é que nós podamos nos comunicar melhor, talvez elaborar colaborações e garantir que esse projeto continue o mais interdisciplinar possível, que todo mundo conheça um pouco de cada uma das áreas que constituem a neuromatemática. Para conhecer mais o trabalho do Neuromate, acesse os links na descrição. E para ver como foi o evento, veja a transmissão ao vivo que nós fizemos no nosso canal do YouTube. E para ver como foi o evento, veja o canal do YouTube. E para ver como foi o evento, veja a transmissão ao vivo.